Fala meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Galera, é o seguinte, trazendo pra vocês os presets da Valeton GP200. Galera, muita gente tá me pedindo já há muito tempo esses presets e eu vou ser sincero pra você, o Nick tá de prova aí. A gente gravou já da GP200LT, só que cara, eu não curti os presets. Na época, eu acho que tinha acabado de sair a pedaleira, algo do tipo, então ela não entregava uma qualidade muito boa pro baixo, era bem limitada, mas agora com as últimas atualizações dela melhorou bastante, acrescentou o Tony Hammer, que é a simulação aqui, se chama Bass Hammer, atualizou, então tipo assim, rolou, melhorou bastante o som, mas foi muito engraçado, depois o Nick joga aí na edição, vou fazer o Nick trampar hoje, joga na edição um trechinho da gente falando desse pedaleiro. Mas é isso, vou mostrar pra vocês, então esse aqui é o Archipec mesmo, então vou mostrar o Clean. Depois do Archipec a gente tem o AGS, lembrando que todos esses aqui eu tô usando o Bass Hammer, tá, o Tony Hammer, aqui a simulação que ele tem. Depois eu tenho o Octavec, como vocês sabem, geralmente as pedaleiras chinesas, elas possuem um oitavador bem limitado, tá, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o Octave dela, e depois a gente tem o Deep. No Deep, como vocês sabem, eu sempre coloco o Reverb, se quiser tirar o Reverb, você aperta aqui, e aí ele volta. E fica só um Chorus e um Drive. Se você quiser, depois você pode alterar os Controls aqui, e colocar o Reverb e o Drive, você pode selecionar, tá. Eu não coloco isso porque eu deixo ao gosto de vocês, a maneira que vocês quiserem usar, quiserem utilizar aqui, fica à vontade. Então, eu deixo dessa forma, beleza? Agora eu vou voltar aqui pra vocês e mostrar o que todo mundo quer, né, o que todo mundo sempre procura, que é a Wave. Então, vou colocar aqui, essa é a Wave. Essa é a Wave. Cara, algo que me surpreendeu nessa nova atualização dela, foi essa questão do Tony Hammer, então ela trouxe um pouco mais de qualidade pro som. Eu senti isso que favoreceu mais o nosso instrumento, o contrabaixo. O que você vai ver é que tem muitas pedaleiras que elas são mais voltadas pra guitarra, então você vai ver que, pô, na guitarra tá rolando um som muito top, mas às vezes no baixo não tem tanta qualidade, porque não tem tanta opção, tá. Então, aqui eles melhoraram, foi um upgrade aí deles colocarem algumas coisas mais voltadas pro baixo. É uma pedaleira muito bacana, eu recomendo pra vocês aí, recomendo principalmente o preset. E a gente tá com algo novo na loja, que agora a gente coloca os presets individuais lá pra vocês, se vocês quiserem apenas comprar um Drive, apenas comprar o Clean, ou se você quiser o Pack todo, vai ter também, tá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse preset também, e em breve tá aí na Bestop. Tamo junto, acessa o link aqui embaixo pra adquirir aí. Valeu, se inscreva no canal e deixa o seu gostei, ó, tô dando tchau, nem falei isso. Eu vou precisar falar, não tem como, né, depois você corta, você edita, faz o que você quiser. Mas, mano, você que tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, tem muita gente que tá acessando o conteúdo, mas não tá se inscrevendo. Então, se inscreve, ativa o sininho, que isso ajuda muito o canal a crescer, e é muito legal receber esse apoio de vocês. Então, conto com vocês aí, tamo junto, Deus bençoe.